Música Carro Mendes, agora aqui em Blumenau, porque eu tô na BR-470, na verdade eu tô no quilômetro 57 Tô no Cláudio Caminhonetas, isto mesmo, loja de Blumenau Em Blumenau tem Cláudio Caminhonetas, com as melhores ofertas pra você Quer uma caminhoneta? Vem pro Cláudio Caminhonetas Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui no Cláudio Caminhonetas Esta Pajero TR4, é uma 4x4 automática, o ano dela é 2012, de 55 mil por 52.900, eu disse Apenas 52.900, agora olha só esta Mitsubishi, é uma L200 Triton Sport O ano dela é 2017, por 164.900, apenas 164.900 Agora olha só que coisa linda, este Jeep Renegade é um Longitude 4x4 a diesel, câmbio automático O ano dele é 2016, por 106.900, só 106.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora, entre em contato neste momento Com a equipe de vendas do Cláudio Caminhonetas, loja de Blumenau Mais uma super oferta, Toigota Hilux, esta é uma SRX a diesel, 4x4, câmbio automático O ano dela é 2016, por 174.900, apenas 174.900 Agora olha só esta S10, é uma LTZ Flex 2013, por 71.900, só 71.900 É Cláudio Caminhonetas, loja de Blumenau com as melhores ofertas pra você Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta Mitsubishi L200, esta daqui é uma Triton Esta é câmbio manual, o ano dela 2011, por 74.900 Apenas 74.900 Agora pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você esta Range Rover Evoque É uma Prestige 2.2 a diesel, o ano dela é 2015, por 194.900 Só 194.900 E você ainda escolhe, quer preta, leva pra casa Quer a branca, leva também Afinal de contas, Cláudio Caminhonetas, loja de Blumenau Tem as melhores ofertas, esperando por você Apenas 74.900 E o ano dela é 2015, por 69.900 E o ano dela é 2016, por 70.000 E o ano dela é 2015, por 70.000 E o ano dela é 2015, por 70.000 E o ano dela é 2015, por 60.000 E o ano dela é 2015, por 60.000 E o ano dela é 2015, por 80.000 E o ano dela é 2015, por 60.000 Obrigado.